A pior notícia que você poderia receber hoje Mais uma triste notícia vindo do sistema brasileiro de televisão SBT Perda irreparável de apresentadora do SBT para o Brasil E morte como a de Gugu Faz país chorar Caiu de 4 metros Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva, aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário também, que é o mais importante O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos Gente, eu vou aproveitar aí de baixo, como sempre, né? Vou deixar o link do meu Instagram Também vou deixar o link dos meus outros dois canais Para vocês começarem a me seguir lá Fazer parte da família Me enviam a mensagem no Instagram que eu sempre respondo também, meninas e meninos E outra coisa, você que está vendo esse vídeo agora Ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí Ajuda o Ronaldão aí a chegar aos 400 mil inscritos Conto com vocês sempre, meninas e meninos Não esqueça também, gente, de compartilhar os vídeos nos grupos do WhatsApp E no Facebook Enfim, conta para todo mundo aí que o Ronaldo está aqui todos os dias Trazendo vários vídeos para vocês Vamos então a essa trágica notícia Pois é, gente Essa notícia vai trazer recordações para vocês Porque foi uma tragédia que aconteceu mais ou menos igual a do Gugu, né? Gente, ele caiu de 4 metros de altura E acabou perdendo a sua vida Algo muito triste realmente Olha o que está acontecendo, gente Que triste, né? Vindo diretamente do SBT Sistema Brasileiro de Televisão Emissora do nosso querido Silvio Santos Para quem não sabe O SBT antes se chamava TVS Quem se lembra dessa? Vocês se lembram dessa, meninas? Já tem um tempinho, né? Perda irreparável de apresentadora do SBT para o Brasil E morte como a de Gugu Faz país chorar Caiu de 4 metros Preste atenção, gente Que trágico isso A apresentadora usou as redes sociais para falar sobre seu luto Isso Mariane Ribeiro Dombrova Ex-apresentadora do SBT Que ficou famosa por comandar o programa Mariane no SBT E lançar músicas infantis Fez um triste desabafo em suas redes sociais Hoje, quarta-feira, né, gente? Após sofrer perda irreparável Olha que triste, gente A apresentadora perdeu seu pai Vitor Dombrova Jr. Na última terça-feira Para piorar a situação Seu pai faleceu da mesma maneira Que seu ex-colega de emissora O Gugu Vitor teve traumatismo encefálico Após cair de uma altura de 4 metros de altura Matéria do TV Foco, tá, gente? Hoje faz uma semana que meu pai Vitor Dombrova Jr., o homem da minha vida Meu herói Meu amor maior Sofreu um acidente doméstico A queda de 4 metros de altura Resultou no traumatismo encefálico E de coluna torácica Ele faleceu, gente, no dia 2, né? Passado agora Anteontem No Hospital Santa Maggiore No Itaim Bibi Na região central ali de São Paulo O sepultamento Tá acontecendo hoje Acabou de acontecer hoje No cemitério da Lapa Às 2h30 da tarde Meu pai sempre amoroso E dedicado Estará sempre vivo em mim Meu pai A vida que me deu A vida Te amo pra sempre, meu pai Legendou Mariane, né, gente? Que tristeza Eu vou até deixar Primeiro eu vou deixar a foto Da apresentadora aqui Mas provavelmente vocês conhecem, né, gente? Do SBT Tá? E agora eu vou deixar a foto Do pai dela Né? Muito novo, né, gente? Muito novo As pessoas estão morrendo assim Sabe? Tragicamente Né? Pra quem não se lembra, né, gente? Da morte do Gugu, né? Pra quem não se lembra O apresentador Gugu morreu após acidente doméstico Em uma queda de 4 metros Mesma altura em que O pai de Mariane caiu Assim como o Vitor Gugu também ficou internado E não resistiu aos danos causados Em seu crânio Sua morte Que foi repentina Fez milhares de brasileiros chorarem Já que o apresentador Era muito querido No país Existem coisas na vida Que infelizmente Nós não Temos como parar, né, gente? Que é A vontade de Deus, né? Porque Tudo que acontece É a vontade de Deus Né, meninas? Não é? Então se ele caiu E faleceu É porque era o momento dele Deus permitiu aquilo, né? Eu sei que é difícil Às vezes Para as pessoas Entenderem que Né, é aquele momento Da partida Mas Tudo que acontece Tudo que acontece É permissão de Deus Então nós temos que respeitar Claro Ficar tristes Ficar, né Chorosos Né, a dor muito grande Às vezes Quando o familiar nosso morre É quando nós realmente Paramos para pensar E entendemos Quanto tempo nós desperdiçamos, né? Às vezes você poderia Ter compartilhado mais tempo Com seu pai Com a sua mãe Com seu avô Com a sua avó Talvez aquele abraço Mostrado um pouco de carinho Por aquelas pessoas Né, e nós vivemos Um mundo com 7 bilhões de pessoas E o amor Está faltando, né gente? É muita briga Às vezes até entre famílias Né, aonde nós estamos chegando Né Infelizmente Eu acredito que o fim da humanidade Está não só próximo Mas vai ser muito triste Vai chegar um tempo Onde que Já está se cumprindo Já muitas coisas Reveladas na Bíblia Mas eu acho que Daqui a algum tempo Essas coisas vão acontecer Com mais frequência E o amor entre os seres humanos Realmente vai deixar de existir Né Hoje o que vale realmente Na vida de muitas pessoas É o material O materialismo Bem Não vou falar mais nada Deixem aí nos comentários Eu quero ver o que vocês acham Sobre essa triste notícia Né Vocês conheciam a apresentadora Deixem aí nos comentários Um grande abraço Para vocês E a gente se vê Daqui a pouquinho No próximo vídeo Você sabe que eu tentei Com muitos anos Do seu lado Eu aí fiquei Mas eu dou na vida Até o fim Mesmo que surgiu Eu não tenho a escolha Música I miss you I love you I need you In my life I cry for you Everyday I wish you here By my side Não tem sido fácil Viver longe de você Passos de razão eu aqui Tentando sobrá viver Te amo E sempre te amarei Meu amor Meu amor I'm missing you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side Você sabe que eu tentei Com muitos anos você leva e eu aí fiquei Mas toda a vida tem um fim Mesmo que isso eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side Mas nós pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, oh, oh I'm missing you, I love you I need you in my life My life My life My life I cry for you every day I wish you're here by my side Sai, sai, sai